Se o que dói me endoece, ei, é você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixar o jeito pra outra hora Vai durmar, abrir as portas desse amor Quando tiver jogado, deixa ele fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Que é o que realmente eu tô sem saudade de você Que eu já fiz, foi te esquecer Tá esperando aí que eu ensinei que eu tô mal Que eu tô sem saudade, realmente eu tô Sem saudade de você Que eu já fiz, foi te esquecer Que eu já fiz, foi te esquecer